Quando o mal está dentro do coração, esse é o pior inimigo a combater. Quando o mal se instalou dentro, nós rezamos tantas orações de combate, pedindo ao Senhor que nos proteja do mal, do mal que está à nossa volta, do mal que se lança, se precipita sobre nós. Mas tem um mal que sai ali de dentro do nosso coração, que verdadeiramente nos destrói por dentro. É isso que hoje nosso Senhor nos exorta no Evangelho e Ele vai dizer. É de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, adultérios, ambições, desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnio, orgulho, falta de juízo. Quase como que uma ladain nós poderíamos dizer, livrai-nos, Senhor. Mas o Senhor diz, essas coisas más saem de dentro. Interessante que nessa mesma liturgia o Senhor nos coloca diante de um homem que na sua oração pediu ao Senhor, dai-me um coração sábio. Dai-me um coração capaz de compreender. Dai-me um coração capaz de amar. Dai-me um coração capaz de evitar o mal e buscar o bem. É o Rei Salomão, a primeira leitura de hoje. E esse é o nosso clamor. Senhor, dai-me um coração capaz de amar. Dai-me um coração capaz de compreender. Dai-me um coração sábio. E a oração deste homem agradou tanto o coração de Deus que ele não só lhe deu sabedoria, mas lhe deu tudo mais. A fama deste homem se espalhou por toda a região. A ponto de uma rainha pagã de uma rainha estrangeira ao ouvir falar da sabedoria da riqueza de Salomão vir ao seu encontro. E diz a palavra que a rainha trouxe enigmas para que aquele homem decifrasse. E a palavra diz ainda que Salomão esclareceu todas as questões. Nós ouvimos o Senhor no Evangelho dizer aqui está quem é maior que Salomão. À luz desta palavra, hoje também vamos ao encontro daquele que é maior que Salomão. aquele que irá decifrar os nossos enigmas, aquele que irá apontar soluções para as nossas dificuldades, aquele que nos apontará o caminho, aquele que é o caminho. Veja que liturgia rica, que palavra rica, hoje que fala o nosso coração. Estamos aprendendo a ler as Sagradas Escrituras, a rezar com a palavra. Antes você viu o Antigo Testamento e talvez não conseguia compreender. hoje você já consegue ouvir o Senhor. É Deus falando com você por meio das Escrituras. E diz a palavra que a fama de Salomão se espalhou para que Deus fosse glorificado por meio dele. Os talentos, os dons, as virtudes que alguém possui. Ao contemplarmos, precisamos glorificar a Deus. Os talentos que Deus te deu. A rainha de Sabá vai dizer bendito seja o teu Deus por tamanha sabedoria. Saibamos glorificar o Senhor por este coração que Ele nos deu. Saibamos glorificar o Senhor pela graça de cada dia. Saibamos glorificar o Senhor. Não, não há vanglória. Não atribuia a si mesmo. É uma glória vã. Mas glorificar o Senhor. Glorificar o nosso Deus. E a rainha ainda diz é feliz este povo. São felizes os teus servos. A palavra de Deus também vai nos dizer feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que hoje à luz desta palavra peçamos essa sabedoria do alto. Peçamos ao Senhor que nos esvazie de toda esta maldade sim que muitas vezes está em nosso coração. O adultério, a inveja, o orgulho, a falta de juízo. Senhor, livrai-me. Senhor, esvaziai-me. E enche-me com a tua presença. Enche-me do teu amor e da tua sabedoria. É isso que hoje a palavra nos inspira. A palavra nos leva a rezar assim. A palavra nos leva a aclamar o Senhor desta forma. Vamos proclamar esta palavra. Você pode anotar também no seu diário espiritual aquilo que hoje o Senhor falou ao seu coração. Essa palavra está lá no primeiro livro dos reis, capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Vamos rezar, vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Quero convidar você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para que todos os dias você possa ser avisado, notificado e possa comparecer a este encontro com Deus na sua palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar para a glória do Senhor, da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs-lhe tudo o que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele, nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei, realmente, era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam até que vim e vi com os meus próprios olhos e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegara aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, a quem agradaste, que te colocou sobre o trono de Israel porque o Senhor amou Israel para sempre e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. depois ela deu ao rei cento e vinte talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor demos graças a Deus. Essa mulher ouviu falar de Salomão. e pensou eu preciso ver este homem. Eu preciso comprovar aquilo que falam. E ao ter com ele ela reconhece e diz tu és muito maior. Tu és ainda mais sábio do que aquilo que falam de ti. Eu contemplo as tuas obras as tuas palavras. Que hoje assim como esta mulher também façamos a experiência de ir ao encontro daquele que é maior que Salomão. Vamos ao encontro de Jesus. Vamos ao encontro do Senhor. Vamos fazer a experiência com ele e também comprovaremos. Senhor, tu és muito mais do que aquilo que eu ouvi falar. Tu és muito mais misericordioso. Tu és a sabedoria encarnada. Grandes são os teus ensinamentos. Tu és verdadeiramente o caminho à verdade e à vida. Senhor, estou enamorado de ti. A minha alma vos busca. A minha carne também vos deseja. É assim que rezo o salmista. Vamos ao encontro daquele que é maior que Salomão e sim, levemos até ele os nossos enigmas, não para prová-lo, mas para que ele possa nos ajudar. Levemos a ele a nossa súplica. Elevemos a ele o nosso clamor porque ele deseja nos ajudar, porque ele deseja ser auxílio na nossa angústia, porque ele tem o seu coração rasgado, aberto, que jorra sobre nós o sangue e a água, que nos purificam, que nos redimam. Obrigada, Senhor, por estar em tua presença. Obrigada por cada irmão na fé que o Senhor traz para este momento de oração. Obrigada por cada coração que o Senhor está encontrando neste dia, esvaziando do pecado e enchendo da tua graça e da tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por cada um que o Senhor está arrancando das garras de Satanás. Obrigada, Senhor, por cada alma que agora o Senhor está tirando dos abismos da angústia e da depressão. Obrigada, Senhor, por cada um que o Senhor está curando na alma e no corpo. Obrigada por este paralítico que o Senhor está fazendo andar, por este cego que agora enxerga, por este surdo que ouve, por este mundo que fala. Obrigada, Jesus, porque eu posso experimentar o poder da tua palavra. Obrigada porque hoje eu já consigo então ler as escrituras, meditar as escrituras. Obrigada porque o Senhor então hoje me dá sabedoria para que eu possa ouvir, compreender viver e viver e viver a sua palavra. Senhor, da minha graça da perseverança que eu posso estar sempre em tua presença. Obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. que bom estar na presença do Senhor onde dois ou mais estão reunidos, o Senhor ali está presente e nós somos uma multidão neste momento reunidos para a partida da palavra. Deus seja louvado pelo dom da sua vida. Assim como a rainha de Sabá que glorifica o Deus de Salomão por tanta sabedoria eu também glorifico o nosso Deus por sua presença, pelo dom da sua vida, da sua vocação, por sua escolha de estar aqui a cada dia recebendo este alimento que te nutre, este remédio que te cura, essa palavra que te liberta. Deus seja bendito porque ele te deu sabedoria para escolher a melhor parte e com certeza você não será decepcionado. Compartilhe essa palavra, deixe o seu like, claro, nós temos um encontro marcado todos os dias às 5 horas no Rosário da Madrugada, às 19 horas no poderoso Terço do Combate, nesse mês de fevereiro o Exército de São Miguel em luta por sua família. Venha lutar e vencer conosco. Jesus, Maria e José, a minha família, vossa é. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.